e quem pedala é mais bonito acabei de fazer uma especialize eu quero mostrar para você fiz a revisão dessa bike e ela ficou top só que o cliente ele pediu para fazer algumas modificações cara ele acertou na mosca ficou top ficou linda ficou show eu dei uma volta para testar a bike a bike que tá muito legal tá subindo até parede vem comigo que eu vou te mostrar um por um os detalhes olha isso ele pediu para encurtar aqui o cabo hidráulico do freio porque tava dando uma volta no quadro aqui atrás tá tava fazendo uma volta presa com braçadeira de plástico um horror aí eu peguei cortei cortei o cabo o que mais que ele fez ele trocou a corrente colocou uma corrente novinha a o que mais que ele fez ele trocou as roldanas colocou roldana de rolamento tá tirou aquela roldana flintons que aquela roldana que fica tendo muito atrito com o parafuso e colocou roldana de rolamento o que mais ele colocou um cassete sun race ou são race esse cassete ele tem começa com 11 termina com 42 aqui sobe até parede muito legal lembra do cog esse aqui é a evolução do cog porque o cog dava muito problema tá que mais desempenho do disco traseiro que a gente fez aí como cortesia grau na bike que mais cabos colocou aqui cabos da shimano cabo original da shimano foi colocado aqui e lá atrás no câmbio também ó cabo shimano e até aqui na no controle da suspensão eu coloquei cabo shimano tá show tá indo rápido rapidinho legal então é isso grau na bike vem com a gente vem revisar sua bike aqui com a gente você vai ver é muito amor é muito carinho envolvido e também muito profissionalismo apertos e torque segundo manual da shimano tudo é feito com mais absoluto controle de qualidade o controle de qualidade você já sabe é grau na bike porque grau na bike é alto padrão de qualidade para pessoas e clientes exigentes valeu quem pedala é mais bonito tchau tchau